Que Deus é este, que para se autoglorificar, faz sofrer os seus amados? Ah, eu acho que você já pensou assim alguma vez. Tudo bem, para a tua glória, e eu aqui? Olha a minha situação, olha a minha vida, Senhor. Se você não teve a coragem de falar, passou pela sua cabeça. Esse negócio de glória de Deus, como é que funciona, Senhor? Ah, está acontecendo isso para a tua glória, mas olha só como é que está a minha vida. Mas quando nós entendemos o sentido da glória de Deus, a gente pode ter paz no coração, com relação a viver e ser para a glória de Deus. Porque quando a glória de Deus se revela na nossa vida, Deus vai revelar o poder dEle em nós. Quando a glória de Deus se revela na nossa vida, Deus vai revelar o amor dEle por nós. Quando a glória de Deus se revela na nossa vida, Deus vai revelar o seu plano eterno em nós. Quando a glória de Deus se revela na nossa vida, Ele mostra para todas as pessoas, a posição que Ele colocou você e eu no seu reino. quando Ele revela a glória de Deus em nós, Ele mostra para a gente o verdadeiro sentido do tempo, em relação à eternidade. E aí nós entendemos que a nossa vida só tem sentido se ela existir para a glória de Deus. O que iria acontecer, ainda que fosse estranho e doloroso, era a revelação de um Deus glorioso, que trabalha a favor dos que o amam. Olha só que Isaías 64, 4 vai falar. Jesus viu que aquela doença revelaria a glória de Deus, Deus, o Deus Todo-Poderoso, na vida de Marta, Maria e Lázaro. Jesus viu que essa glória ia revelar que Deus trabalha a favor daqueles que nele esperam. Queridos, às vezes a gente passa por lutas, por sofrimentos, por angústias, que deixam marcas na nossa vida. E algumas marcas são até doenças da nossa alma. Mas às vezes, essas marcas dessas lutas, sofrimentos e angústias, se tornam cura da nossa alma. E cura da alma de muitas pessoas que estão ao nosso redor, porque manifestam o amor cuidadoso de Deus na nossa vida. Quantas vezes você já passou por uma situação difícil e Deus se revelou na sua vida. E aí a glória dele, vai lá dizer, olha, você é amado. Eu me lembro alguns anos atrás, quando um rapaz estava afastado do Evangelho, ele marcou um horário comigo e disse assim, pastor, eu vivi um acidente recentemente. meu carro entrou debaixo de um caminhão. E o carro acabou, deu perda total. O único lugar que não foi amassado do carro, que você olhava assim, e tinha quase a minha silhueta, é onde eu estava sentado. Todo mundo olhava aquilo e dizia assim, não é possível, como é que ficou esse lugar intacto, da maneira como esse carro bateu? Mas naquele momento, quando eu estava batendo aquele carro, eu ouvi Deus falando comigo, estou te dando mais uma oportunidade. Você vai achar que eu sou louco, vai achar que eu sou maluco, vai achar que eu tive uma alucinação, mas eu ouvi. E quando eu saí do carro, sem nenhum arranhão, sem nada, e eu olhei o carro, o formato do meu lugar, eu disse assim, foi verdade, Deus falou comigo. Aquele acidente foi para a glória de Deus. Você está entendendo o que eu quero dizer? Havia uma mensagem de Deus, onde Deus revelava o seu poder, revelava o seu amor, revelava o seu plano eterno, revelava uma bênção presente e futura. E o que Jesus estava dizendo é, olha, eu não estou com pressa de chegar lá, porque eu sei os planos que Deus tem para os meus amigos, que são planos de bênção e de paz. Toda vez que a gente pode confiar nos planos eternos de Deus, eu posso seguir seguro em qualquer circunstância da minha vida. Mesmo que eu não entenda, mesmo que eu ache que já passou o tempo, mesmo que eu ache que não tem mais jeito, mas eu sei que o Senhor vai revelar a sua glória. E cada vez que Ele revela a sua glória, queridos, algo extraordinário de Deus está acontecendo na nossa vida. E a sua glória, queridos,